O mapa do estado de Alagoas foi desenhado na escala 1 para 1 milhão 450 mil, o que significa que as medidas reais são iguais a 1 milhão 450 mil vezes as medidas correspondentes no mapa. Nesse mapa, as três cidades São Miguel dos Campos, Olho d'Água, das Flores e Delmiro Gouveia estão em linha reta. A medida entre São Miguel dos Campos e Delmiro Gouveia é 14,65 centímetros, Olho d'Água das Flores está a 3 oitavos de Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos. É correto afirmar que em linha reta, o que acontece? Bom, essa questão vai dar um pouco de trabalho porque as contas dela, em princípio, vão ficar um pouco enjoadas. Vamos só tentar entender o que ela está falando aqui de início. Ele disse que as três cidades aqui estão em linha reta. Me deu a medida entre São Miguel dos Campos e Delmiro Gouveia. Ele falou que é 14,65 centímetros. Vamos representar isso aqui assim. Por exemplo, vamos colocar aqui São Miguel dos Campos e aqui eu vou colocar Delmiro Gouveia. Ele falou que essa medida toda é de 14,65 centímetros. aqui depois ele falou que Olho d'Água das Flores está a 3 oitavos de Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos. Então, vamos pegar primeiro essa parte aqui. Depois do de Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos. Isso daqui significa que Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos, eu tenho que olhar o sentido que ele está falando. Então, é daqui para lá. Certo? De Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos. Falou que Olho d'Água está a 3 oitavos aqui desse caminho. Então, Olho d'Água vai estar mais ou menos aqui. Vou colocar Olho d'Água. Certo? Então, essa distância aqui é 3 oitavos. Naturalmente, essa de cá vai ser 5 oitavos do trajeto inteiro. Desse percurso todo, nessa linha reta aqui toda. Beleza? Então, lembrando que eu coloquei Olho d'Água aqui porque ele está me informando o sentido. É de Delmiro Gouveia para São Miguel dos Campos. Então, daqui para lá, 3 oitavos eu vou encontrar Olho d'Água. Correto? Então, a gente consegue até descobrir em centímetros quanto que valem essas distâncias aqui. Eu não vou descobrir agora porque eu não sei se eu vou precisar. Então, eu vou ler as alternativas para a gente ver qual conta efetivamente a gente vai precisar fazer. A letra A fala assim. A distância real entre São Miguel dos Campos e Delmiro Gouveia é inferior a 200 quilômetros. São Miguel dos Campos e Delmiro Gouveia aqui no mapa está a 14,65 centímetros. Isso é no mapa. Na realidade, ele já falou aqui em cima, vai ser 1 milhão e 450 mil vezes maior. Então, passando isso aqui para a realidade, na realidade, essa distância vai ser 14,65 vezes 1 milhão e 450 mil. Essa conta aqui vai dar 14,65 vezes 1 milhão e 450 mil. Vai dar 21 milhões e 242 mil e 500. 21 milhões e 242 mil e 500, só que a unidade aqui é centímetro. Correto? Ele está querendo saber em quilômetros. Então, vamos lembrar daquela tabelinha de conversão. Vou deixá-la anotada aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós estamos em centímetro. Para jogar lá para quilômetro, eu vou saltar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a minha vírgula vai deslocar 5 casas para a esquerda. Então, esse número aqui, deslocando a minha vírgula 5 casas, vai virar 1, 2, 3, 4, 5. A letra A está falando que essa distância é inferior a 200. Mentira, ela é maior. Ela é a 212 quilômetros. Correto? Letra B. Olho d'água das flores está a mais de 80 quilômetros de Delmiro Gouveia. Olho d'água das flores e Delmiro Gouveia. Está aqui. Bom, a gente já sabe que a distância entre as duas é 3 oitavos da distância de Delmiro Gouveia até São Miguel. Correto? E a distância entre Delmiro Gouveia e São Miguel, a gente acabou de descobrir que é 212. Então, agora eu vou fazer só 3 oitavos de 212. Correto? Essa conta aqui vai dar 79,5 quilômetros aproximadamente. Vamos fazer o seguinte, na verdade. Vamos fazer essa conta aqui com uma aproximação maior, porque tem decimal ali. Talvez ser 3 oitavos de 212,425. Por que eu resolvi colocar isso daqui? Porque eu vi que a conta já estava bem no extremo do limite que a questão está falando. Eu fiz a conta arredondando, deu 79,5. Será que esse arredondamento meu não contribuiu para não chegar no 80? Correto? Então, agora eu vou fazer essa conta com esse número, 212,425. Eu vou saber quanto que é 3 oitavos disso. Multiplica por 3 e divide por 8. Vai dar 79,65 quilômetros. Então, de fato, ainda não chegou nos 80 que aqui está falando. Vamos para a letra C. Olho d'água das flores está a 130 quilômetros de São Miguel dos Campos. Olho d'água das flores e São Miguel dos Campos. Ele está falando que está a 130 quilômetros. Bom, para a gente calcular isso daqui, a gente pode fazer a diferença. 212,425 é essa distância toda. Esse pedaço aqui de Olho d'água até Delmiro é 79,65. Então, para eu descobrir essa outra distância de Olho d'água até São Miguel, eu vou fazer simplesmente a diferença. O tamanho desse pedaço ali inteiro, que é 212,425, menos 79,65. Vamos ver quanto vai dessa conta. 79,65. Dá 132,77. Aqui na alternativa está falando que está a 130. Está próximo, mas não está a 130. É 132 que deu essa conta. Vamos para a letra D. Delmiro Gouveia está a mais de 210 quilômetros de São Miguel dos Campos. Verdade, né? A gente já calculou isso na letra A. Na letra A, deu 212. 212 é maior do que 210. Então, essa daqui, letra D, vai ser a resposta correta. A gente já tinha feito essa conta aqui. Correto? Então, é isso. Lembrando que essa aqui é uma questão bem atípica. Para você treinar ela, acho que o ideal seria na calculadora mesmo. Fazer essa questão no braço é bobagem. Tranquilo? Então, é isso aí. Valeu, obrigado e até mais. Tchau.